Hoje é dia de seresta, com os seresteiros do Vale, aqui no Polo, da Kombi Zuzuada. Esse grupo é de petrolina, todo de branco, e tá todo mundo cantando aqui. Dá um giro aí, Marcos, pra mostrar, todo mundo cantando. Olha aqui, olha, olha esse grupo. Qual o nome da senhora? Graça. O que a senhora tá achando aqui desse polo, do sereste? Que espetacular, que deve ter todos os anos. Eu espero de coração que não pare no primeiro festival, que tenha outros, outros e os outros. Gostar esplêndido. Tá com a equipe muito animada ali, né? Muito animado, muito bom, muito bom. Parabéns. Agora que terminou a dança, a gente veio ver esse casal aqui, que teve coragem, veio pra frente do palco e dançou. Todo mundo aplaudiu. Bacana, né? Um som diferente, um ambiente familiar e todo mundo dança. Com certeza. Assim, esse é um ritmo que a gente não tá acostumado a ouvir, né? Eu mesmo, eu escuto muito em casa, eu adoro muito dançar esse tipo de música. É uma música, assim, que realmente traz uma paz pro coração, sabe? E é isso. E hoje eu tô aproveitando aqui, porque é raro a gente ter esse tipo de evento, mas temos que aproveitar o máximo, né? E é isso aí. Só felicidade e vamos aproveitar a noite. Qual o teu nome? Ramon Espínola, o Poeta Selvagem, no Instagram. E qual o nome da senhora? Lideu Pânia Ramos. Gostou aí de dançar? Amém, amém. Fui criada dentro desse ritmo. Conheço, participo da cultura, desde criança. Isso me deixa muito feliz, porque a nossa cidade tá fazendo, tá recebendo um momento especial, diferente, né? Nunca tivemos isso aqui na nossa cidade. E é muito importante pra gente, pra nossos juventudes, pras nossas crianças, até mesmo para os adultos, que tá resgatando aquela coisa gostosa do nosso tempo. Maravilhoso. Isso aqui é um jovem, que ele sabe valorizar o que é bom. E como ele, tantos outros também sabem. E pra gente, o Iquense, pra nossa cidade, isso é maravilhoso. Muito bom. É um resgate de cultura, é uma valorização de cultura. Tô apaixonada, tô encantada. Muito lindo. Então não vou atrapalhar mais vocês, não. Pode continuar dançando aí. E a gente volta com você. Paula, você também, Hugo. Quantas vezes você disse Que me amava tanto Quantas vezes eu Enxuguei em ser grande E agora eu sou só Eu sou só E agora eu sou Que me amava tanto Eu sou